No vídeo passado aqui da nossa série O Desafio do Dinheiro eu comecei a falar um pouquinho sobre a lei da atração lá na sua origem com o casal Esther e Jerry Hicks e no vídeo de hoje a gente vai avançar um pouquinho nesse assunto então se você não assistiu o vídeo passado, antes de assistir esse aqui eu sugiro que você vá lá porque a gente vai fazer uma espécie de continuação, ok? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino independente de condições, pessoas, caminho ou momento aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade então lá no vídeo anterior, a gente começou a falar da abundância e eu te expliquei a diferença entre a mente de Deus e a mente humana a mente de Deus é a mente que pensa uma coisa só a mente humana é aquela que pensa em opostos a gente pensa o que a gente quer e o que a gente não quer e acaba dando atenção maior para aquilo que a gente não quer e acaba que é isso que a gente manifesta na vida e fica com dificuldade de sair desse lugar eu te falei então, para você fazer o exercício de perceber esses dois tipos de pensamento conversar com a sua mente e dizer muito obrigada mente, mas eu não quero pensar isso aqui não eu agradeço por isso aqui e eu coloco a minha atenção aqui avançando um pouquinho mais nessa história como é que a gente faz para praticar estar na abundância com mais facilidade então, avançando ainda nos ensinamentos do Abraão que é aquele ser espiritual que falou através da Esther ele disse assim olha, a gente é dotado de um sinalizador interno que é aqui, no nosso sentir esse sinalizador nos informa se a gente está se conectando com a abundância com o bem, com o amor com coisa bacana e boa e positiva ou se a gente está se conectando com o negativo como é esse sinalizador? eu, Kátia, gosto de chamar esse sinalizador de bússola interna a gente tem uma bússola aqui e essa bússola, ela indica um norte ela indica uma direção do meu ponto de vista essa direção que ela indica é o meu sentir se abre e eu me sinto bem quando eu me conecto com quem eu realmente sou e quem é que eu realmente sou? eu sou extensão de Deus extensão do amor extensão da paz da sabedoria e do poder então, quando eu estou me conectando com essa realidade de quem eu sou e também, quando eu estou me conectando com a abundância da vida e com aquilo que eu quero para mim que é positivo eu sinto aqui um estado de expansão de abertura e para resumir isso eu me sinto bem eu me sinto bem olha só que gostoso e quando eu dou atenção para as histórias do meu cabeção quando eu dou atenção para aquilo que a mente mostra que eu não quero para aquilo que é negativo na minha vida quando eu me conecto com a falta esse meu sentir aqui o sinalizador interno a bússola faz assim contrai e eu não me sinto bem eu me sinto mal então, sentir-se bem e sentir-se mal aqui no sentir-se bem a gente tem uma lista enorme de boas sensações no seu sentir e aqui no sinto-me mal tenho também uma lista enorme pode ser medo raiva frustração etc um monte de coisa que faz assim e um monte de coisa que faz assim então para a gente se exercitar praticar viver no estado de abundância a gente precisa se exercitar praticar viver nesse estado de abertura a gente precisa praticar prestar atenção no nosso sentir prestar atenção nessa bússola interna nesse medidor nesse sinalizador que mostra para a gente onde está a nossa atenção simples assim então recapitulando porque eu quero que você exercite isso o nosso pensar humano pensa duas coisas simultaneamente aquilo que eu quero de bom para mim e aquilo que eu não quero e aí a gente tem a tendência a botar mais atenção no negativo perceba isso e diga para a sua mente obrigado queridamente eu agradeço por isso eu abençoo isso mas eu não quero e eu vou pôr minha atenção aqui e quando eu ponho atenção aqui e me permito falar com o criador e dizer é isso que eu quero é isso que eu quero manifestar na minha vida eu sinto que a minha bússola interna aponta para esse norte e eu me identifico com quem eu realmente sou extensão do poder de manifestar toda a abundância que eu quiser manifestar na minha vida e eu sinto o meu sentir se expandir e eu me sinto bem eu entendo que às vezes a gente está passando por um desafio na vida ou vários ao mesmo tempo e às vezes é difícil a gente perceber esse sentir-se bem então o que eu posso fazer? direcione as atividades do seu dia nem que seja um pouquinho para você começar 15 minutos por dia para alguma coisa que toca o seu coração e abre para alguma coisa que faz você se sentir bem e quando você sentir perceba o universo é incrivelmente abundante tem para todo mundo não falta nada e eu me conecto com isso e nesse estado eu coloco a minha atenção naquilo que eu desejo manifestar para a minha vida ok? esse é um exercício e não é uma coisa que a gente faça uma vez só não se a gente quer aprender a andar de bicicleta o que a gente faz? arruma uma bicicleta sobe em cima dela cai umas tantas vezes mas insiste até uma hora que está pedalando por aí tranquilamente até andando sem as mãos assim não é? então tudo na vida é desse jeito eu estou te dando aqui a dica da bicicleta você precisa arrumar a bicicleta subir em cima dela e está disposto a levar uns tombos e tudo bem então no começo pode ser que seja um pouco difícil e não estou conseguindo mas insista na persistência e na disciplina está a vitória para tudo na vida inclusive para você se conectar com a abundância e manifestar uma vida melhor para você se você curtiu o nosso vídeo deixa um gostei aqui não esquece dessa parte não assine o canal Ser Felicidade acione o sininho para você ser notificado cada vez que eu lançar um vídeo novo e deixe para mim o seu comentário eu sempre leio todos os comentários no dia que o vídeo sai e no dia seguinte um beijo e no dia seguinte